é um favelão compadre oi mano pode me carregar a vontade aí porque nesse mapa aqui pegar capitão vai levar até cá estou jogando em casa mano rio de janeiro que merda sabia não vixi mano aqui é a casa do capitão o capitão é que eu aqui é o mapa do capitão capitão é do bop vixi é mesmo sabia não é o mancado causando a criança já é daqui a pouco aceita já que eu tô gravando aqui ó tá gravando tá rolando aí com o pai faz bonito é você ficar famoso dá um like cavalo dá um like cavalo só não chora não chora não faz assim eita ó o palco quebra oi mano esse daqui é a casa do capitão roninho é o que 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 é a cia o que é que a gente achou uma bomba a voz dele foi muito baixa tá baixa aí o tá baixo a voz aí esmenigudo Ai, caralho 10 segundos pra inserção Depois eu me estirei no canal do jogo Ô, mano, valeu, mano, obrigado Eu não acho Olha aí Eu vou dar um like lá Eu nunca fui Eu fui Já avisei que vai dar merda isso Vamos comendo pecos Só vai dar nóis E lá vamos, nóis Policiais de cerveira É, não é coisa É, tá com coisa O que é isso, mano? Vocês são um bichão mesmo Ah, mano, só porque eu ia matar o cara no grande da Twitch Cadê ele? Não sei Ah, ele tava lá em cima Ixi, velho Porra, mano Eu ia matar o cara no grande da Twitch Eu só tava brincando com o doido Ah, o Hulk é doidão, mano Cê é louco Ô, mano Cinco contra um Bora de recruta É cinco contra um Vai querer humilhar os cara, mano Faz sinal Pode recruta, pode recruta Você não é tão bom assim Cês vão querer fazer isso com os cara, velho Cês são doido, né? Vamos É o que é defesa, isso? Vamos, vamos Toma todo mundo com arma do Jäger Vamos todo mundo com arma do Jäger Não Ah, cê já tá querendo escolher demais É É, ou uma coisa ou outra Ô, eu peguei meu Ai, caralho Sua mãe sabe que cê tá jogando no jogo de tiro É, rapaz, cê não pode não Isso aqui é pra maior de 18 anos, rapaz Que merda, hein? Sabia não? Ó os caras Eu não sabia nem quando eu não tenho, mano Tô sentindo uma treta Eu, quer que eu falo, qual é a sua idade? Eu te conheço, pô, como é que eu não sei qual é a sua idade? Quantos anos eu tenho, então? Sem mentir, 8 anos Menos Não, eu tenho 8 Ele tem 8 Ele tem 8 Ele vai lá e fala Errou, otário, tem os 7 É mais uma das vezes Quantos anos cê tem? É o seu truco Quantos anos cê tem? Ah, eu tenho 10, mano Ah, mentira, mano Só pôr para o tiro, mano Deve pôr para o tiro, né? Ah, não vou nem acertar, ninguém vai acertar Eu vou pegar ele, mano Pô, eu tô de cerca, mano Vou de cerca, está lá, não vai ver Não pode aparecer Vai rolar para o jardim Vou de cerca, está lá, não vai ver Olha aqui, cadê? Cadê aqui, ó Aqui, ó, gente, ó Vou de cerca, mano 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 Chega Olha aqui, eu tô fazendo alguém Olha aí, ó Olha aí, ó O vó de cheiro de bagulho aqui, ó Vai ser aqui, ó Uma hora depois Porra, zangado, já estava zangado Duas horas depois Estou ouvindo um barulho aqui Vai ser a queima-roupa Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Três horas depois Quer brincar e quem pega? Quebra aí, quebra aí, quebra aí Vocês estão brincando, viu? Os caras levaram a sério, velho Nossa, mano, tinha cinco Ô, Thiago, lá onde você queria pegar os caras no escopeto tem, viu? Ô, Thiago, você pulava aí e matava o quê? Eu não Ô, é fácil Ô, vamos logo Tá cheio de medo, mano Você é louco Vamos zoar no recrutivo? Eu tô com medo, velho Eu vou aproveitar e vou pesquisar o seu colô aqui Você tá com mais escopeta, cara Tá com mais escopeta Ô, mas... Vai procurar o canal dele também, vai lá Ô, pigmeu Ô, pigmeu O cara tá bolado aí, pigmeu ED não consegue Thiago, laser E, D Morri I, N, R, J Só sou letra não, leque Calma Ô, Thiago Me escrevi, gente Lindo da C4 Cê é louco Eu me inscrevi já, viu Thiago Obrigado, mano Uhuuu Velógico Ô, depois eu vou se inscrever lá Eu ia jogar na janela, cara Ele quebrou na hora que eu... É a Ashe, né? Falta a Ashe Ô, depois eu vou se inscrever Ô, Thiago Oi Obrigado, mano Valeu Vou apanhar Thiago R... L... L... Espera aí Eu vou anotar essa porra aí Tem que continuar nessa área, gente Ai, cara Essa treta é foda E esse é o caraca Tô sentindo uma treta Tô sentindo uma treta Meu Deus Meu Deus Que velho que eu, cara Eu achei que tá lá embaixo Pô, eu tava treinando na entrada Pô, eu tava treinando na entrada É É Mas é pequeno, pô Smoke, smoke, smoke É com smoke, smoke É com smoke Ah, Cornélia Já plantou essa porra, né? Deixa eu ver como que é o nome do cara Não Vou anotar aqui no caderno Morreu Meu Deus Ah, tá na janela Lá de fora Um aliado, um instante Tá na janela Na janela Aí, ó Tá na esquerda Esquerda Mas tem um pixel aí também, tá? Lá da bomba É o drone aí Tá olhando o drone aí Você parece burro? R... Tá na janela, meu filho Ah, foi mal Fala na missão Aliados eliminados Ainda falei Hum É isso que dá, meu Favela funciona Já nem como Você gravou o Residência também, Thiago? Ai, ai, oi? Você gravou o Residência também? Ah, eu gravo tudo Não Não, acho que eu gravei Sei lá, mano Não sei Caraca, maior comédia, ué Criança é o caramba, pô Quer ser pequeno Ah, 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 ah Ai, cara Ele ficou quieto, velho? Não, não quero ele quieto, não Eu quero ele... Ô, Pygmail, eu quero você falando, mano Não faz isso não, velho Qual que é ele? Ah, ele tá... Aeeeeee Agora já entrevistou Ai, caralho Festa da favela, Balu Ô, eu já volto O meu amigo tá me chamando ali Vai cagar, é? Vai cagar, é? É o bocão da Royale? Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Ah, é, calma, maluco Pera aí, ele falou que a Valdry vai ficar em picar, é isso mesmo? Ah, deixa ele off aí Ah, faz isso não O cara é moleque em responsa, velho É, não deixa ele off, não Vocês são tudo covardes, faz isso não Só porque o moleque tem 9 anos, pô É só deixar ele off Eu tenho O meu drone agarrou, mano Ou será que não? Quem quer da TK é o outro doido aí É doido Ah, ele achou uma bomba 10 segundos pra inserção Daqui a pouco ele volta aí E da TK ele vai chorar Ele vai chorar, 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 chorar Oxe, ele tá aqui, velho O primo dele é só o primo dele Ele pegou o negócio Primo é nível 200, assim, mamãe Calma, calma Eu sei que você ia errar e eu ia matar ele, eu vi Uma hora depois Uma hora depois Uma hora depois Eita cara aí tem uma caveira e uma... Caveira e a Valkyrie aqui Duas horas depois Marquei aqui ó Boa Vou entrar Cuidado Ah tá o Thiago Thiago vai pegar todo mundo Calma aí Quem entrou aí cuidado Tem na salinha aí ó Ou não Cuidado na salinha Nice Boa GG Chupeta Fala Pigmeel Ah gostei de você moleque Vou te adotar em Sério Hummm Boiola Quer ser filho dele? Não sério mano Eu vou ser seu filho Na moral velho Não ele vai ser seu filho Não eu quero ser filho dele Pô Ui Eu tenho pai de 9 anos Eu não posso ter Filho Pai de 9 anos Até eu me emboli já mano Na moral Você é meu filho pronto Não me embola mais Quanto Quanto Quantos inscritos você tem ó Ô rapaz 700 eu acho velho Vou falar com meu amigo Ó Se for mentira O meu amigo tá pesquisando Ele tá pesquisando Ele tá pesquisando Que moleque doido Mano na moral Ai que diversão Que por mentira ele chora hein Pô Ele parou de falar mano Igual o Felipe Igual o Felipe Pô na moral Tá vendo Ainda tem kid Gente boa ai Nego ficar generalizando É verdade Quer dizer As vezes não É Tá vendo O moleque é responsa Pô 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 Nesse tempo que eu jogo isso aqui Eu nunca vi não mano Tá meio da Sério? Hoje o moleque me deu TK no meio da Hank Forre cara Caralho Caralho Vou fazer uma treta aqui Mas ele parou de falar mano Por que que ele parou de falar? Não pode Ele tá pesquisando Ele tá pesquisando Ele tá pesquisando Oi Thiago Thiago Oi O meu amigo Quer que você entre na Aquaria aqui Na Aquaria aqui Fala com ele Daqui a pouco entra ai Pra eu terminar de gravar aqui Valeu? Ó Daqui a pouco eu vou sair também Vou jogar com ele Eu vou sair também não Não Eu vou sair daqui a pouco Thiago Você acerta o pedido depois mano? Oi? Daqui a pouco eu vou sair Você acerta o pedido depois? Acerta Fica tranquilo Fica a posto Vou acabar com ele Eu vou mandar um correio pra você também Fafai Fafai Eu caí na sua ponte Filha da puta mano Nossa Ainda bem que eu caí Eu ia pegar pra você Fala com ele 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 Acho que não tem muita escolha Eu vou bater a câmera mal usando Bricadeira heim Bricadeira heim Nego Nego é meu gato tá galera É, tô falando da c... Pô, velho pra ir, Tiago nem... Tiago nem gravou meu... Tiago nem gravou meu 4K no... ...dividência ali. Sei. Pode ficar tranquilo, mano. Que mais tenha tempo. Uh, tô te pariu. Tô vendo que eu gostei. Abre aí que o Fuse tava aí. Ele me matou aí. Câmera posicionada. Ele tá lá do outro lado, né? Ah, peraí. Ele me matou aí, mas foi lá pro outro lado. Ali ó, em cima da laje. Ai, bonita. Aí cês tão me quebrando. ... 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